Música Eu me chamo Carlos Rodrigues Brandão E nasci no Rio de Janeiro, em Copacabana, em 1940 Uma guerra estava começando, me lembro até do, não sei se agosto de 1945 Eu no colo da minha mãe, numa praça no Rio de Janeiro, se excederam Correia E o povo na rua, festejando o dia da vitória, 1945 Eu tenho essa imagem ainda E como tudo na minha vida é resultado de imprevistos, de situações assim não muito regulares Já começa por aí Eu sou filho de um encontro fortuito Porque meu pai, que já faleceu Ele nasceu aqui em São Paulo, em Mogi das Cruzes Algum tempo atrás eu fui inclusive fazer uma palestra lá na Secretaria de Educação E me levaram Na antiga sede Do engenheiro Chefe Da Central do Brasil E foi esse casarão que está de pé até hoje Onde meu pai nasceu Foi muita emoção para mim E meu avô, engenheiro da Central Chamava-se Joaquim Augusto Suzano Brandão E aquela cidade Suzano Engenheiro Suzano é o nome dele Chamava Goiá Depois virou Engenheiro Suzano Meu pai viveu ali anos Meu avô então aposentou-se E como era muito comum Entre paulistas naquele tempo Já que ele estava na beira da estrada Foi para o Rio de Janeiro Foi para o Rio de Janeiro E ali meu pai e minha mãe se conheceram E minha mãe veio por outro caminho Minha mãe é gaúcha Está viva até hoje Faz 98 anos esse ano Uma mulher alegre Cheia de vida Solange E Minha avó Viveu boa parte da vida dela Em São José do Norte Que é um lugarzinho No Rio Grande do Sul Ali onde você vê a Lagoa dos Patos De um lado e o oceano do outro E tem uma casquinha Que parece que vai se separar Ali está São José do Norte É uma cidade plantada na areia Então quando meu avô Que eu não conheci morreu Minha avó muito pobre Endividada Meu avô vivia metido em políticas Calchescas Minha mãe era maragato Foi criada com lenço vermelho no pescoço Ela pegou os quatro filhos E veio para o Rio de Janeiro E abriu uma pensão no Leime Ali numa rua Gustavo Sampaio Me lembro até hoje Eu não sei através de que histórias Mas havia uma relação distante De parentesco Minha mãe e meu pai Se conheceram em 38 Casaram em 39 Eu nasci em abril de 40 Aquele tempo pessoal Não perdia tempo E tive uma infância Muito feliz Lá no Rio de Janeiro Era uma família de quatro filhos Minha mãe Por parte de pai De descendência alemã Tanto que Minhas irmãs Têm o nome dela Solange Artung O nome dela Minha irmã é Sônia Artung Brandão Já eu e meu irmão Ficamos só com o nome do meu pai Rodrigues Brandão Quatro filhos Nenhum dos quatro Muito estudioso Mas eu só vim A me interessar Por essas coisas Como eu contei aí Mais tarde E vivi a alegria De um menino de Rio Tempos de Claro Tanto na escola Como em casa Muito rigor Falta e meia Algumas surras Alguns castigos Isso acontecia Com uma relativa Frequência Sobretudo Porque éramos Extremamente bagunceiros E foi nesse mundo Que eu criei Eu cresci Primeiro no mar Eu aprendi Eu costumo dizer Quase que a nadar E andar ao mesmo tempo Na praia de Copacabana Ainda volta e meia Quando eu vejo surfistas Eu me lembro Eu era um exímio Pegador de jacaré Naquele tempo As tabunhas de jacaré Me lembro de uma Que meu pai me fez Belíssima Pintadinha de verde A gente pegando jacaré Nas ondas E se arriscando Acho que mais até Do que os surfistas Porque não tinha Aquele aparato deles E foi essa vida Que eu vivi Mal aluno Eu mudei muito De colégio E eu costumo dizer Que eu vivi A experiência De um menino Que entre infância E adolescência Estudou em colégio Particular Laico Em colégio Particular Religioso Em colégio Público militar Vivia as três experiências Enfrentei professores Padres E militares Isso eu acho que Em grande parte Repercutiu Nessa minha vida Assim de um horizonte Muito aberto Muito capaz de acolher As experiências Mais diferentes As pessoas Mais diferentes Quando eu escavo Não é assim Arqueologicamente Minha própria memória Minhas lembranças Para tentar recordar Em que momento Teria surgido Para mim Aquilo que veio A depois Se resolver Nessa vocação De um educador De um professor De um antropólogo De um escritor Então o curioso Então o curioso é que Na minha memória Nas minhas lembranças Isso vem Meio tarde Eu diria que Já vem Quase que na passagem Da adolescência Para a juventude Ou já na juventude Mas durante muito tempo Nada indicava Na minha vida Que eu fosse Me dedicar A questões ligadas Ao mistério da pessoa A busca de sentidos E significados Do mundo humano Através da cultura Das culturas Via psicologia primeiro Via antropologia E por um outro caminho Via educação popular Porque quando eu me lembro Dos meus primeiros movimentos Tudo que eu queria ser Era muito aventureiro Eu queria ser explorador Queria ser Navegante Todos os meus sonhos Giravam entre Tarzan E Júlio Verne Eu me lembro inclusive Já adolescente Já na escola Meus primos Meus amigos Bandeando para Pensar Uma carreira de médico De engenheiro De biólogo E eu sonhando Ser um explorador Ser um aventureiro Eu menino Com 11 anos 11 anos Ingresser em uma tropa de escoteiros Que aliás me marcou muito Meus primeiros acampamentos Contatos com a natureza Eu costumo dizer Meus primeiros ambientalistas E E mais tarde Quando chegou o momento De pré-definir uma escolha Eu tinha alguns parentes meus Que eram da marinha Oficiais marinha Tios Primos mais velhos E E Embiquei para esse caminho Era o caminho Digamos Aventureiro Mais Plausível E eu me lembro que com 14 anos 14, 15 anos Eu comecei a fazer um curso Preparatório Para ingresso No colégio naval Inclusive Eu tinha um primo Bem mais velho Que era o diretor Do colégio naval E esse curso Preparava para ingresso Nas escolas preparatórias Do exército Da marinha E da aeronáutica E eu que inclusive Era um mau aluno Não sei porque Eu consegui passar Nos concursos Da marinha e da aeronáutica Eu fiz os dois E para surpresa Da família Inclusive Para o horror Da família Eu acabei Portando pela aeronáutica Eu tinha 15 anos E bati pé Insisti E acabei Ingressando Em março De 56 Na escola preparatória De cadetes No ar Em Barbacena Queria ser um piloto Queria Queria voar Queria me aventurar Nem pensava em carreira Pensava muito mais No lado Aventureiro E ingressei na aeronáutica Éramos Jovens Ali nessa idade Um pouco mais velhos Alguns Em Barbacena E Fui muito mau aluno Inclusive Fui reprovado No fim do ano E E aí aconteceu Uma mudança Drástica Mas muito importante Para mim A minha vida Carregada de imprevisto Desde cedo Eu estava Mergulhando Num rio Um ribeirão Lá em Itatiaia Onde eu sempre ia passar As férias E errei o cálculo E bati com a cabeça Numa pedra Quebrei a coluna Quebrei a coluna Podia ter ficado Podia ter ficado paralítico E Fui operado Fiquei inclusive No hospital militar Da aeronáutica E perdi aquele ano Não pude estudar Fiquei o ano inteiro Engessado E tive que sair da aeronáutica Não podia mais ser piloto Eu tinha então 17 anos 1957 E aí dei uma virada Muito grande vida Saí da aeronáutica Virei um ótimo aluno Voltei para o meu colégio No Rio de Janeiro Colégio Andres E em vez de voltar Para o científico Naquele tempo Você tinha científico O clássico Eu fui para o clássico Fiz o clássico Estava latim Português Espanhol Inglês Filosofia Eu comecei a ter um interesse Muito grande por essa área As primeiras vezes Que eu comecei a me interessar Por esses mistérios A ler livros Que não apenas De aventuras E Vivi também Uma experiência espiritual Interior Muito grande Só que Quando parecia Que eu ia Bandear Para esse lado Inclusive Me dedicar A estudar alguma coisa Na área mais clássica Propriamente Para isso Eu estava me formando No colégio Eu Por influência De um tio Muito querido Irmão da minha mãe Resolvi Fazer agronomia Eu gostei muito De natureza Do campo Resolvi fazer agronomia Inclusive Me lembro Que nesse ano Federal de Viçosa Criou um primeiro Curso De formação De engenheiros Florestais Eu Recebi Essa notícia Fiquei felicíssimo Inclusive Estava fazendo Um cursinho E fui Até novembro Quando o próprio Diretor do cursinho Me chamou E disse Olha Brandão É melhor você Desistir Os vestibulares Naquele tempo Eram setorializados Por disciplinas Então agronomia Engenharia florestal As provas eram Biologia Física Química E matemática E eu tinha péssimas notas Em todos os simulados E aí Subitamente Desisti O concurso Seria Dezembro E novembro Eu desisti E acabei Indo ingressar Num curso De filosofia Na pontifícia Universidade Católica Do Rio de Janeiro Foi mais um imprevisto Na minha vida Porque eu passei Um ano E preparando Para um concurso Na escola De engenharia florestal Lá em Viçosa E acabei Em uma semana Mudando de rumo Ainda me lembro Desse detalhe Um concurso Para o curso De filosofia Cinquenta vagas Quatorze candidatos Passamos todos E tem um detalhe também Nesse tempo Depois do meu acidente Eu Deixei a aeronáutica Me curei Um verdadeiro milagre Os médicos não sabem como E eu que Sempre gostei Repito Muito de natureza Eu ingressei Num clube excursionista Aquele tempo Chamava-se Clube excursionista Tinha vários No Rio de Janeiro E tinha um mais importante Mais tradicional Acho que existe até hoje Chamava-se Centro dos excursionistas Fui lá no centro da cidade Porque era então O tabuleiro da Baiana E eu me ingressei lá E fiz várias excursões Fiz inclusive um curso De guia excursionista Todas aquelas provas Um curso de um ano Animais peçonhentos Orientação na floresta E por aí vai E logo depois eu ingressei Num clube Clube excursionista Da Rio de Janeiro Que se dedicava mais a escalada De montanhas Meu pai tinha escalada de montanhas E eu resolvi ser escalador E eu resolvi ser escalador também Depois meu irmão mais moço Também seguiu por aí E me envolvia com escalada de montanhas Eu disse, bom, já que eu não vou voar Eu vou subir de outra maneira E comecei a escalar montanhas Eu participei muito de escaladas ali Um planalto de Itatiai As agulhas negras Dedo de Deus As montanhas do Rio de Janeiro Muitas Pedra da Gávea Pão de Açúcar E levava muito a sério Inclusive fiz de novo Uma escola de guias escaladores Bem mais puxada Com uma prova por mês Às vezes a cada 15 dias Que era uma escalada de montanha Cada vez mais difícil E completei esse curso Então é interessante Que eu estava bandeando Para o mundo de natureza Entre excursões, escaladas Um desejo de ser engenheiro florestal E de repente eu me vejo Na Universidade Católica Fazendo filosofia Para surpresa Para mim que não esperava isso Para os meus pais Eu nem sabia direito o que era filosofia Só que quando eu ingressei Na Universidade Com 20 anos Eu me atrasei um pouco Eu ingressei também Eu tinha uma vida religiosa Católica, de tradição Num movimento Que fazia parte da ação católica Ação católica De origem europeia Chegada ao Brasil E que tinha Várias juventudes Agrária, operária, independente Estudantil E Universitária Juque Conhecida Juque Juventude Universitária Católica Eu ingressei na Juque Na equipe do pessoal Da área De filosofia e ciências afins E justamente Nos anos 60 61 Em que a ação católica No todo e sobretudo A Juque estava fazendo Chamada virada para o social E uma adesão A uma visão E uma ação de esquerda Um movimento de esquerda Que inclusive Para vocês terem uma ideia Foi severamente reprimido Na ditadura militar Estar inclusive fechado Pela hierarquia Conservadora Da igreja católica Não só a Juque Mas toda a Ação católica Eu fui da geração De Betinho Frei Beto Leonardo Boff Um pouco mais velho Franciscano E várias pessoas Que vieram a se tornar Inclusive depois militantes De movimentos de esquerda E a Juque Ela cria Um braço político Que foi a ação popular Que depois na ditadura Inclusive veio a ser Um movimento clandestino Violentamente reprimido Com prisões Com torturas Com exílios Eu tive amigos meus Mortos Torturados Exilados E a ação católica Foi para mim Quase que mais A minha universidade Do que a própria universidade Eu estava na PUC do Rio de Janeiro Fiz um ano De filosofia Mas não me sentia Vocacionado No ano seguinte Fiz concurso Para psicologia Na psicologia E ingressei na psicologia Então tinha essa dupla Militância Como nós chamávamos Movimento estudantil E a ação católica E no meu curso De psicologia Eu já fui me orientando Mais para a área De psicologia social Inclusive para uma linha Da psicologia Chamada cultura E personalidade Ficava bem na fronteira Entre a psicologia E a antropologia Já me encaminhando Para lá E em 1963 No fim do ano Eu ingresso Num dos movimentos De cultura popular Dos anos 60 Que era o MEB Movimento de Educação De Base O MEB Era resultante De um convênio Entre o governo federal No tempo do Jango E a Conferência Nacional De Bispos do Brasil Movimento que Se dedicava A cultura popular E alfabetização Do chamado Brasil Subdesenvolvido Ou seja De Minas para cima Nordeste O centro-oeste Goiás, Mato Grosso E mais na frente Um pouco da Amazônia Uma atuação Muito intensa Muito forte E com uma também Guinada para a igreja Que inclusive Preocupava muito Os bispos Mais conservadores Houve muitos problemas E que foi inclusive Não digo fechado Mas completamente Descaracterizado Logo depois Do golpe militar E o que que acontece Nesses imprevistos E saltos Da minha vida Eu estou fazendo Psicologia Inclusive Aí um bom aluno Trabalhei inclusive Durante um tempo No próprio instituto De psicologia aplicada Antes de ir para o MEB E em função Desse meu envolvimento Com a educação popular Com a militância Até em estado Por alguns colegas meus Eu me lembro De amigos meus De esquerda De JUC Dizendo O que que você está fazendo Na psicologia Isso aí é uma ciência burguesa A revolução socialista Está aí Isso vai acabar Resultado da história Ao invés de fazer meu curso Até o quinto ano Porque na psicologia Você faz quatro anos E sai bacharel Ou licenciado E no quinto ano É que você com estágio E uma monografia Você é psicólogo Eu terminei meu curso No quarto ano Me licenciei em psicologia E numa ida a Goiás Para fazer uma supervisão Do MEB Eu me apaixono Pela coordenadora Do MEB Goiás E me caso com ela Estou casado até hoje Ano que vem Faz cinquenta anos E abandono meu curso Inclusive me lembro Do diretor Padre Benko Húngaro Muito amigo meu E sem compreender A minha opção E eu explicando a ele Inclusive em termos Políticos E justamente Isso é no ano de 64 O golpe militar Nos pega Em primeiro de abril Com plena atividade Eu me lembro que Muitos de nós sonhavam Com uma eclosão De um movimento socialista Alguns falavam em revolução Naquele ano E de repente o golpe militar E com tudo o que aconteceu Primeiro em 64 Depois em 66 Se fosse um golpe no golpe Em 68 Os AI-5 E por aí afora E eu me caso Em janeiro de 66 Eu completo meu curso Em dezembro de 65 Já sob golpe Inclusive o MEB Ainda gozando de uma certa liberdade Mais efêmera No ano seguinte Inclusive naquele ano Aliás a primeira coisa que eu tive publicado Foi um trabalhinho Foi um trabalhinho sobre o método O método Paulo Freire Ele foi mimeografado Depois impresso Lá nesse estudo Chamado CREFAL E eu retorno Ao Brasil Inclusive com muitas dúvidas Que era o Brasil Já do fim de 66 Em plena vigência Do golpe militar E justamente Quando eu volto Ao Brasil Maria Alice e eu Querendo continuar A trabalhar com educação popular No MEB O MEB sofre Esse golpe Inclusive Os meus colegas E coordenadores Que mantinham Essa linha De compromisso popular Como eu disse São demitidos E chegando ao Brasil Eu consigo um trabalho Não só eu Mas Maria Alice também Veja que coisa curiosa Em plena ditadura No INCRA Que naquele tempo Era o IBRA Instituto Brasileiro de Reforma Agrária Havia uma enorme demanda De quadros E nem querem saber Qual é a nossa posição política Nós somos contratados Aqueles contratos assim De dez dias Eu acabei de chegar Inclusive o MEB Naquele estado De intervenção Eu me desligo dele Maria Alice também E vamos para Brasília E começamos a trabalhar Num distrito de colonização No meio do Cerrado A 40 quilômetros Do plano piloto Eu morando inclusive Numa casinha precária Uma casinha experimental Para parceleiros Que eram os camponeses Que seriam assentados ali É uma experiência De reforma agrária Trabalhando com ação comunitária E educação Alfabetização Mas ao mesmo tempo Nós dois Principalmente eu E mais um casal amigo Hugo e a Luísa Por baixo do pano Com grande risco Fazendo um trabalho Que eu chamaria de conscientização Inclusive alertando Futuros parceleiros Camponeses Do que que era Aquele plano Na verdade Com todo um perfil militar E começamos a ser Perseguidos lá Inclusive pelo coordenador Desse núcleo Desse distrito De colonização Distrito de colonização Alexandre de Gusmão E nesse meio tempo Acontece mais um Desses imprevistos Da minha vida Inesperados Eu digo inesperado Porque se você me perguntar Bom, mas um mês antes Você estava pensando nisso Eu diria não Não estava pensando Que é o seguinte Um dia eu acordei E falei Maria Alice Quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou ser professor Professor É Vou ser professor Peguei meu termo De casamento O único que eu tinha Me lembro que Ainda pedi Para o coordenador Que tinha uma enorme Vontade com a gente Que emprestasse um jipe Aquele tempo A gente só se movia De jipe lá E lá fui eu De jipe de terno Para a UNB Universidade de Brasília Onde eu não conheci ninguém E achamos a faculdade De educação Era a que me interessava E eu Consigo uma conversa Com a diretora Professora Leide Lina Traude Nunca esqueci Nunca tinha ouvido falar nela Nem ela e mim E começamos a conversar No começo ela entendeu Que eu estava Vindo propor um convênio Entre a faculdade de educação Da UNB E o INCRA Através do Distrito de colonização E eu explico para ela Que não Que eu estava Querendo Vim Me oferecer Como professor Como professor Com o currículo Vita de uma folha e meia E justamente Eu não sabia Mas a faculdade de educação Tava uma carícia enorme De professores Aqueles cortes Aquelas perseguições Inclusive Corridas na USP Também Aquele vazio Aquele momento De pânico No mundo acadêmico E eu me lembro até Que ela me perguntou Qual era a minha qualificação Disse que eu era Formado em psicologia Mas que trabalhava Com educação de adultos Com educação popular Ela disse Olha nós não temos Nada disso aqui Mas estamos sendo Professor de filosofia Da educação Daí eu tive um lampejo Naqueles tempos E disse Olha eu também posso Dar aula de filosofia Da educação De fato Muito mais Na ação católica Aqui no MEB Do que no meu próprio curso Nós estudávamos Com muita frequência Questões de educação Educação popular Líamos Paulo Freire Filosofia da educação Sempre com uma tendência Mais de esquerda Que eu na verdade Não revelei a ela Eu sei que eu saí De lá contratado Então eu estou dando Aulas no ENB Na faculdade de educação E estou trabalhando Num projeto De desenvolvimento comunitário Em áreas De reforma agrária Sobretudo no interior De Goiás Em Goiás Em Goiás E aí eu faço Um concurso Para Universidade Federal De Goiás Porque nosso sonho Era ir para Goiânia Minha mulher é goiana Meus filhos nasceram lá E Era um concurso Naquele tempo Assim às vezes O concurso era aberto E fechado Por falta de candidato Então abriu-se um concurso Para psicologia social Eu fui o único candidato E ingressei E me lembro que depois Eram vários concursos Você podia Assumir vários cargos Porque eram professores Oristas naquele tempo Um também Para sociologia do conhecimento Que era alguma coisa Que eu não sabia o que era Mas com os meus estudos Eu passei Eu me lembro até que O primeiro colocado Foi o próprio reitor Que ele fez só pelo título Ele não assumiu Então me chamaram Eu fui o segundo colocado Então eu dava Psicologia social E sociologia do conhecimento E depois eu consegui passar Através de um concurso Também Para uma área de comunicação social Psicologia e comunicação social E Em 68 Eu deixo o INCRA Peço demissão E aí começo a viver Uma plena vida de professor Professor E não trabalho mais Em órgão público A não ser na Universidade Federal Mudo para Goiânia E Começo a trabalhar Na Universidade Federal Isso antes do estatuto Do magistério Nós eram professores Regentes de cátedra E oristas E também na Universidade Católica E durante um ano Ainda continuo na UNB Três universidades Ia Brasília Voltava para Goiânia E continuo minha atividade De assessoria Eu cheguei a traduzir textos Esmalte Setung Do espanhol para o português Para mim Meografar As escondidas Lá na Faculdade de Educação Agora já em Goiânia Para eles levarem Para lá Vários se exilaram Depois Foram perseguidos Os presos E eu vivo então Essa vida De professor De duas Três universidades Depois eu vou deixar O NB E nesse meio tempo Eu chego em 68 Mas já me envolvo Com atividades Políticas de resistência Ao regime militar Inclusive Participo de passeatas E aí um novo imprevisto No fim do ano O reitor da universidade Farnese Dias Maciel Nos chama Um padre Padre Pereira Eu E O irmão dele Elter Maciel Ele nos diz Olha vocês estão Com a cabeça a prêmio Qualquer momento Vocês podem ser presos Então quero que vocês Sumam daqui Por um ano Vocês vão desaparecer E nos obriga A uma licença Naquele tempo Era um ato do reitor Não havia nenhum Conselho universitário Montado E eu me lembro Que esse padre Pereira Foi muito importante Nossa vida Vai para a França O Elter Maciel Vai fazer doutorado Na USP Com Florestan Fernandes E eu vou para o Rio de Janeiro E me rematriculo Na PUC E completo meu curso De psicologia Porque eu tinha que Estar desenvolvendo Alguma atividade Inclusive com Prestação de contas Do que estava fazendo E nesse meio tempo Eu me vinculo A uma outra instituição Também de esquerda Também vigiada Pelos militares Que é um centro Ecumênico de documentação E informação Inclusive Um dos criadores Veio a ser Um dos professores Eméritos Aqui da Unicamp O Rubem Alves É um grande Querido amigo meu É um dos criadores Ele cria o ISER Instituto Superior De Estudos da Religião Que existe até hoje O CDI Centro Ecumênico De documentação E informação E eu sou procurado Por pessoas do CDI Me vinculo E começo Inclusive Quando já volto Para a Goiânia No fim de 69 A fazer viagens Clandestinas Pela América Latina Semeando ideias De educação popular De método Paulo Freire De alfabetização De cultura popular Que resultou até Num primeiro livro meu Que saiu Publicado em espanhol E que só dez anos Depois saiu em português Chamada Educação popular E conscientização Que aliás Sai com o nome De um teólogo E advogado uruguai Júlio Barreiro Não é amigo meu Porque nos reunimos Em Montevidéu E chegou a ser uma coisa Que seria perigoso Naquele Brasil De então Sair em meu nome E esse é um tempo Então em que eu estou Dividido Eu inclusive Voltando a Goiânia Ainda faço algum trabalho De psicologia Durante um breve tempo Logo depois Eu abandono Aí sai o estatuto Do magistério Que nos regulariza Professores de tempo integral Dedicação exclusiva Eu me vinculo Aí exclusivamente A Universidade Federal De Goiás Instituto de Ciências e Letras E Filosofia E Faculdade de Educação Você podia ter um duplo contrato Mas deixo as outras Deixo a vida de psicólogo E aí De novo Eu sou plenamente professor Mas também Esse militante Essa pessoa Sempre associada A movimentos populares A movimentos sociais E acabo desenvolvendo Um trabalho De mestrado Sobre negros Na cidade de Goiás Minha dissertação Depois virou um livro Peões pretos e congos Foi um tempo Muito fecundo Eu me ligo Ao Museu Antropológico Da Federal de Goiás E realizo várias pesquisas Nas minhas áreas De interesse Muito intensamente Tempo muito Muito fecundo Sobretudo na área De cultura popular Rituais Festas tradicionais Identidade O mundo rural Isso vai De 1974 Quando eu termino O mestrado Até 1975 Só Porque Em Fins de 75 Eu Resolvo Me preparar Para fazer o doutorado Inclusive Havia cotas De professores liberados E como nós éramos Poucos naquele tempo Com o mestrado Logo chegou a minha vez E Eu Desculpo que o Douglas Teixeira Monteiro Sociólogo Professor da USP Estava abrindo uma área De estudos de religião Na USP Que era um campo Que me interessava muito Uma antropologia da religião Inclusive Nascente Com muita efervescência Muita gente pesquisando Inclusive Aqui no Unicamp Aí eu Vou A São Paulo Me inscrevo Faço O Concurso Inclusive É um concurso interno Uma entrevista Do Douglas Uma prova Não precisava Mas ele Resolveu fazer E eu acabo Aprovado Para essa primeira Turma Que ele forma De futuros Sociólogos Da Religião E eu sou um dos Únicos antropólogos Pensando que era Uma turma De uns Doze Dois Só E Nesse meio tempo Eu contava ontem ainda Eu vejo pregado Numa porta De uma das Salas de professores Uma convocatória Da Unicamp Que eu nem sabia Onde ficava direito Abrindo um concurso Para antropólogos Três vagas Eu no primeiro momento Nem dei atenção Depois resolvi anotar E Prestei o concurso Vim aqui a Campinas Isso foi Fim de 75 E Me inscrevi Em janeiro Em 76 Eu já estou aqui Era um Primeiro de janeiro De 76 Meu contrato É exatamente Decidido Chego com a família Venho num carvel Um passate A mudança Toda Vinda De Goiânia E eu me instalo Com a família Em Sousas E Começo a minha vida De Unicamp No então Conjunto De antropologia Eram os três conjuntos Antropologia Sociologia Ciência Política Do departamento De ciências sociais Depois se desmembrou Em três No IFIS E éramos um pequeno grupo Éramos onze Doze professores A metade deles estrangeiros Ingleses e americanos E compartíamos Duas salas Tínhamos que revezar Inclusive as mesas No tempo anterior Ao computador Anterior a tudo isso E ao mesmo tempo Eu vou começar O meu doutorado Em ciências sociais Na USP Com o Douglas Teixeira Monteiro E foi uma experiência E foi uma experiência Entre esses imprevistos De vida E muito feliz Porque Lá na Federal de Goiás Eu era um antropólogo Fora do Ninho Porque nós éramos Dois Três antropólogos Inclusive o único Com uma formação De mestrado Era eu Quando eu chego Aqui é o contrário Eu sou sapinho De Lagoão Eu chego Num meio ambiente Onde tem O Peter Frye A Verena Stocker Manuela Carneiro Da Cunha Todo um tipo Sueli Kofnes Que inclusive Estava ontem Reunida conosco E A Diana Brown Mário Bic Estrangeiros Norte-americanos E eu descubro Um mundo de antropologia Onde eu tinha Muito o que aprender Eu quase que vivi Um aprendizado maior Aqui no conjunto De antropologia Dialogando Com esses antropólogos Com a experiência deles Do que no próprio Doutorado da USP Que ao contrário Do membro do Estado Foi muito fácil Eu fiz três cursos só Muito pouco exigido A exigência muito maior Era a tese E realmente foi um trabalho Bem alentado Então foram primeiros tempos De Unicamp Imagine uma pequenina Universidade Ainda ontem Eu andava pelo IFIS Aquelas árvores enormes E eu dizia Gente Eu vi tudo isso Sendo plantado As pequeninas mudas Lembrava ainda ali Onde tem o eucaliptal Quando a gente sobe ali Para a faculdade de educação Para a economia Eu chamava meu escritório De verão Porque quando nós Tínhamos sala Já a minha sala Era muito quente No prédio do IFIS Então eu tinha uma cadeira De praia Levava para lá Levava meus livros Fazia inclusive orientações Ali na sombra Dos eucaliptos Quase Quase aqui por cima Já era fazenda Mato Poucos alunos Um ambiente assim Muito comunitário Muito coletivo Comíamos todos Um bandejão Saímos na hora de aula Imos juntos Estudantes Professores E convivíamos Durante o dia Não havia curso noturno Ele é bem tardio Na história da Unicamp E o mestrado em Antropologia Sendo implantado Eu durante um tempo Não dou aulas no mestrado Porque eu não tenho ainda O doutorado E me dedico intensamente A graduação Mas ainda como professor De graduandos No curso de Ciências Sociais Principalmente com o pessoal Que tinha uma vocação maior Para a Antropologia Eu começo a fazer pesquisas de campo Que foi uma coisa Que me acompanhou a vida inteira Inclusive com alunos E quando eu completo O doutorado Em 79 Eu já completo Com José de Souza Martins Porque o Douglas Vai fazer uma supervisão Do CNPq ao Recife E morre Num desastre Em que ele é atropelado Martins inclusive Torna-se Um amigo muito querido Um sociólogo De rara importância E também muito envolvido Com movimentos sociais E aí eu começo a viver Essa vida Que foi grande parte Da minha história Na Unicamp Um professor pesquisador Todas aí Essas verbas De FAPESP Fundação Ford CNPq Com várias pesquisas Sempre mais coletivas Muito mais O meu padrão de trabalho Algumas individuais Mas mais raras E uma docência Muito intensa Não só na graduação Como também na pós-graduação São anos Muito fecundos Eu quando recordo Esses anos Costumo até brincar Dizendo que Antes da chegada Do computador E da internet Nós tínhamos Uma interlocução Uma intervivência Inclusive Uma obsessão Por leitura Por estudo Que às vezes Eu não vejo Hoje em dia Não encontro Hoje em dia Como eu digo Nós não só tínhamos As nossas atividades Docentes E de pesquisa Regulamentares Pelas quais Éramos inclusive Cobrados Nos currículos Vita Nos relatórios Mas tínhamos Um a mais Esses grupos Naquele tempo Não havia núcleos Ainda na Unicamp Eles foram sendo criados Pouco a pouco Eram nossos grupos De estudo informático Por exemplo Sexta-feira à tarde Depois das aulas Havia um grupo De estudo de religião Ou de questão indígena Ou de questão de gênero E assim por diante Eu acho que foram Até os embriões Desses núcleos Eu mesmo me vinculei Ao NEPAM Durante algum tempo E aqui na Unicamp Então como Professor e pesquisador Eu vivi Muitas realizações E alegrias Muitas mesmo Não é E como eu dizia ontem Inclusive lá Na cerimônia da manhã Toda lembrança boa Que eu tenho da Unicamp É uma experiência do coletivo É uma experiência do plural São equipes São grupos de estudo São alunos Projetos às vezes Como o projeto Homem, Saber e Natureza Que nos tomou três anos Que envolveu Vinte e poucas pessoas De várias áreas Tinha alunos de graduação Mestrado Doutorado E professores Cada um respondendo Por um projeto Trabalhando nessa área De sociedades rurais Ou de pescadores Havia um grupo Trabalhando no litoral E questões ambientais A gente chamava Projeto Osana Homem, Saber e Natureza Márcio Campos Que era da física Mas que era também Ligado à antropologia Ele mesmo se chamava Um astropólogo Um projeto fecundíssimo Você tem uma ideia Eu me lembro Que quando o projeto Acabou E nós enviamos Os relatórios A FAPESP Nós ocupamos Uma caixa de papel Xamex De relatórios Tinha trabalhos Que eram verdadeiras Teses De doutorado Relatórios grandes Vinte e duas pessoas Cada uma Produziu O seu trabalho E foram anos De diálogo E havia também Um menor projeto Mas não menos importante Chamava o Sentimento do Mundo Que era um projeto Mais sertões De Goiás Para onde eu acabei indo De Minas Gerais Também os sertões Do Guimarães Rosa E mais um projeto Já do doutorado De Ciências Sociais Justamente nós estávamos Comemorando Ontem Trinta anos Do doutorado De Ciências Sociais Então eu me filio A área De estudos rurais Agricultura E questões agrárias Naquele tempo Era o nome dele Agora mudou Estava ontem ainda Com Nazaré Wanderlei Emília Pietra Fez E outras pessoas Rememorando essa história Então as primeiras Turmas de doutorado De pessoas Especificamente ligadas A questão De agricultura E ao mundo rural Mundo camponês Como nós chamamos O doutorado era Multifacetado Inclusive criado Por pessoas como Roberto Casal de Oliveira Otaviani E outros mais E foi um tempo novo De enorme Fecundidade Aqui na Unicamp A qualidade dos alunos Os trabalhos Que foram feitos As experiências De pesquisas individuais E coletivas E nesse tempo Nós realizamos Um projeto Chamado Tradição e modernidade Na agricultura brasileira Coordenado pela Nazaré Wanderlei Inclusive eu faço Uma pequena pesquisa Essa foi Sonitária Aqui em Minas Gerais No sul de Minas No município de Caldas Sobre a decadência Da produção de vinho Nessa região E foi então Esse tempo Que coincidiu Com a abertura Política Nós já estamos Nos anos 80 81 82 Mestrado Já consolidado Doutorado Sendo criado Um pouco depois Em 85 Uma abertura Política Que possibilita Inclusive O retorno De Paulo Freire Do exílio E a vinda dele Aqui para a Unicamp Nós nos tornamos Companheiros de trabalho Inclusive fizemos Várias viagens Juntos Dialogamos Muito tempo Eu cheguei A Nicarágua Com ele Uma vez Para um Trabalho De apoio A Revolução Sandinista Logo depois Da vinda dele Creio que em 81 Ele volta em 80 Então foi uma experiência Primeiro de conviver Com pessoas Desse porte O Rubem Alves Uma Verena Stocker Manuela Carneiro da Cunha Roberto Cardoso de Oliveira Rubem Alves Paulo Freire E outros mais Estou lembrando de todos Mas é como Se eu pudesse dizer Que Mais do que um doutorado Formal De quatro anos Eu passei esse tempo Todo me redoutorando Porque dialogando Em diferentes situações Com pessoas De uma riqueza enorme Que iam de alunos Até esses professores Luminários E luminosos Alguns que já Nos deixaram E eu me lembro Que uma das características Mais bonitas Da Unicamp Daquele tempo Eu repito Um tempo Em que nós não tínhamos Nem sequer salas individuais E depois Eu nunca usei computador Aqui para você ter uma ideia Eu me aposentei Sem usar computador Eu me lembro E os laptops Então já são coisa Desse mundo De agora Então Por outro lado Nós Vivíamos um tempo Que os estudantes De agora Pensariam como Um tempo do passado Quase uma pré-história Mas era esse tempo Em que Nós dependíamos De nós Estávamos aqui Dias inteiros Nem sempre A semana inteira Muito envolvidos Também Com pesquisa de campo Eu passei Toda a minha vida De Unicamp Envolvido com pesquisa de campo Inclusive viajando Com os meus alunos E com uma interlocução Com uma vida comunitária Que eu lamento Que não só aqui Mas em outros lugares Em grande medida Vai se perdendo Vai se perdendo E Eu me lembro que Quando eu trabalhei Na Exalc Um ano Ligado ao laboratório De políticas E educação ambiental Do Marcos Sorrentino O laboratório Cheio de vida Mas quando eu ia Ao departamento De ciências florestais De que ele fazia parte E andava por aqueles corredores E não via ninguém Cada professor trancado Na sua sala Frente à tela Do seu computador Eu dizia Meu Deus Esse é um admirável Mundo novo Que bom Que grande parte Do mundo Que eu vivi Na universidade Foi anterior A esse tempo Tempo que vivíamos juntos Tempo que vivíamos juntos Da equipe de montanha Havia uma equipe de litoral Coordenada pelo Marcio Campos E a de montanha Por mim Era na Serra da Mantiqueira Serra do Mar e da Mantiqueira E eu convidei os alunos Vamos fazer uma travessia da Mantiqueira Vamos sair da Unicamp E não apenas pesquisar Cada um na sua comunidade Mas vamos viajar juntos Passamos nove dias Saindo lá de Itamonte Do Parque Nacional de Itatiaia De mochila nas costas Inclusive eu com a minha E percorrendo Inclusive a pé Em grande medida Trilhas e comunidades Eu me senti de novo Nos tempos De excursionista Escalador Já com alunos meus Inclusive vários deles Quase todos Hoje em dia professores Em várias universidades Inclusive aqui mesmo Ontem Quando Eu estava lá recebendo Essa inesperada Titulação De professor emérito Da Unicamp No que eu li E que depois repeti Na nossa reunião De comemoração Dos 30 anos Do doutorado Eu quis dizer o seguinte Que Eu experimento pela minha vida Mas Também acolho o testemunho De várias pessoas Não só Que me antecederam Como o Rubem Roberto Cardoso O Douglas Mas também meus alunos Depois professores Então eu dizia que Quase que na contramão Do currículo Lattes E dos currículos E cobranças De uma universidade Cada vez mais Pervertida mesmo Em termos de um controle De mundo empresarial De uma lógica De uma lógica De produtivismo Tão oposta Ao mundo Em que eu me senti Sendo formado Na contramão De tudo isso Eu acho que O que conta O que realmente Nos assina É a nossa Assinatura É a experiência De sermos professores Eu sempre Quando me apresento Num encontro Numa palestra Gosto de dizer Eu sou um professor Antropólogo Doutor Pesquisador Escritor São adjetivos Então emérito Livre docente Titular Honoris causa São adjetivos E adjetivos O substantivo Mesmo a substância É a experiência De ser professor Ser professor De haver dedicado Até hoje Agora mesmo Segunda-feira que vem Vou estar de novo Lá em Montes Claros Às voltas Com alunos E ex-alunos Na minha vida A estar com essa gente Eu graças a Deus Aprendi desde muito cedo Nas experiências Primeiro em escoteiro Aos 11 anos Depois de educação popular Que o melhor lugar Da vida É num circo Se possível Em volta De uma fogueira acesa Nossos ancestrais Se tornaram humanos Assim E eu acho que nós Continuamos assim Eu acho que nós Nos desumanizamos Quando estamos Só de fronte de telas De aparatos De aparelhos E nos reumanizamos Quando nos encontramos Ao vivo Em situações Como eu vivi A minha vida inteira E eu dizia Inclusive ontem Quero repetir aqui Que uma das minhas Grandes alegrias Muito maiores Do que livros Que eu publiquei E foram muitos Na área de antropologia De educação De literatura Ainda agora Quando eu sair daqui Vou estar indo Em uma editora Muito mais do que isso O que me realiza É ver ao vivo Como eu via ontem Gerações De ex-alunas E ex-alunos meus E com essa experiência Também Que também rema Contra Essa vaidade Individualista Tão perversa Tão maldosa Com a experiência humana Que é Ver nas pessoas Que estudaram comigo Alunas Alunos Parramados Por todo o Brasil Gente que não me repete Gente que me supera Eu tenho pena De professores Que querem se manter Vacas sagradas Luminares Insuperáveis Uma vida inteira Esses não são professores Podem ser intelectuais Podem ser o que for Eu acho que o professor É aquele Que semeia Para não colher Eu gosto muito Dessa imagem Uma vez ela me foi trazida Pelo Rubem Alves Ele dizia Uma prova de amor É plantar árvore Que você não vai ver crescer E ele foi um plantador De árvores Não só humanas Mas árvores mesmo A vida inteira E eu acho exatamente isso A minha grande alegria De ver esparramado por aí Gente Que está Como eu dizia ontem Saltando Que eu não saltei Escalando Que eu não escalei E voando O que eu não voei na vida Eu às vezes gosto De terminar Umas palestras Citando Um pedaço Do que me dizem Que é um trecho De um poema Do Bertrand Brecht Que eu nunca vi No original E que me foi dado Num folder De um encontro De educação No Paraná Em Curitiba Que deveria ser aberto Até pelo Paulo Freire Ele não podia Quem acabou abrindo Fui eu E esse trechinho Diz assim Se não morre aquele Que planta uma árvore E nem morre aquele Que escreve um livro Com mais razões Não deveria morrer Aquele que educa Porque esse Escreve nas almas E semeia nos espíritos É Eu Eu vivi entre Ontem e hoje Dois dias De muita Saudade e emoção Aqui Na Unicamp Nessa casa querida Desde 76 Então queria Agradecer A quem me trouxe aqui E já de antemão A quem vai ter a paciência De me ouvir Quem sabe Em alguma Ocasião Muito obrigado E até outra Ocasião Ocasião A quem vai ter a paciência Amém.